Agradeço a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª sessão ordinária do 2º período do lativo 2015. Aos 17 dias do mês de novembro de 2015, nessa cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário Seus Mundo Salata, presidida pelo vereador Silvio Monteiro e secretariado pelo vereador Bira do Banco, realizou-se a 30ª sessão ordinária do 2º período do lativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e a venda número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão, sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou o secretário para proceder a leitura do expediente, que constou das seguintes matérias desse legislativo. Foi aprovado o requerimento número 80, do vereador Luiz Monteiro, e lidas as indicações conforme segue, 9083 a 9087, da vereadora Mário Temperaço. 9088 e 9089, do vereador Turido. 9090, 9091, 9110, 9111, do vereador Gilberto Melo. 9092 a 9094, do vereador Luiz Monteiro. 9095 e 9096, do vereador Wilson Cabelo. 9097 a 9101, do vereador Unildo. 9102 a 9106, do vereador Leandro Danifer. 9107, 9109, do vereador Alberto Setenarski. 912, 913, 9123, 9124, do vereador Tadeu Camargo. 9114 a 9118, do vereador Fenemê. 9120 a 9122, do vereador Luiz Paulo. Todas solicitando melhorias para a comunidade. Das comissões. Comissão Constituição e Justiça. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 553. Comissões Conjunto de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 630. Comissão de Ciência Social. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 553. Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Parecer contrário à aprovação do projeto de lei nº 553, de 2015. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 630. Concluída a leitura das matérias do expediente, não houve orador inscrito para uso da palavra em tribuna. E a seguir passou-se a ordem do dia da próxima sessão. Ocasião que for aprovado os projetos de lei nº 648, 649 e 650, todos 2015. E mantido o veto parcial do projeto de lei nº 634, de 2015. Em seguida, o senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão. E concedeu a palavra aos vereadores FNME, Tadeu Camargo, Leandro Danifer, Gastão Vosgueral e Carlos Machado. Para uso e explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, foi encerrado e convocado a outro para o dia 19 de novembro de 2015, no horário regimental. Para constar, foi lavado a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai devidamente assinado. Está em discussão o presente ata. Nove em discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente. Do Poder Executivo. Oficio 544, de 2015, encaminhando para aprovação o projeto de lei nº 336, de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.209.883,63. No estamento geral do município, para as secretarias de planejamento, desenvolvimento econômico, saúde e educação, assistente social, esporte e lazer, urbanismo, meio ambiente, viação e obras públicas, agricultura e abastecimento, governo, trabalho, emprego e economia solidária. Oficio 545, de 2015, encaminhando para aprovação o projeto de lei complementar 101, de 2015, que altera e acresce dispositivos na lei complementar 1, de 19 de dezembro de 2003, que institui o novo Código Tributário do município de São José dos Pinhais, desse Poder Legislativo. Requerimento 81, de 2015, da vereadora Mari Teperaz. Requere a mesa, ouvindo o plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de informação. Quais serão as mudanças das linhas urbanas e metropolitanas anunciadas para o fim do mês? Quais dessas são geridas pela Prefeitura Municipal? Quantas linhas circulam no Terminal Alfonso Pena atualmente? Dessas, quantas são urbanas e quantas são metropolitanas? Existe a possibilidade de abertura do Terminal Alfonso Pena, assim como já ocorre no Terminal Central? Qual o objetivo da abertura do Terminal Alfonso Pena? Quanto isso deve ocorrer? A integração será mantida, tanto na urbana quanto na metropolitana? Haverá aumento em relação nas tarifas? Haverá cobrança de uma segunda passagem nas linhas que já são integradas? Como vai ficar a questão das pessoas que não possuem cartão e necessitam usar o transporte coletivo? Em passeio à cidade ou qualquer outra eventualidade? Colocamos em discussão o requerimento. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Requerimento 82.2015 do vereador professor Marcelo, que requer a mesa do vindo plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido. Cópia de todos os contratos, convênios, notas fiscais e respectivos aditivos referentes à aquisição de vagas para a educação infantil desde o ano de 2013, firmadas com instituições educacionais privadas. Colocamos em discussão o requerimento. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Requerimento 83.2015 do vereador professor Marcelo, que requer a mesa do vindo plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de informação. Cópia das notas fiscais dos respectivos contratos comprovados, os pagamentos de todas as empresas terceirizadas que prestam serviço à Secretaria de Saúde. Colocamos em discussão o requerimento. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Indicação 91.25.2015 do vereador Ailton Fenemê, ao Poder Executivo. Determina uma operação tapa-buraco urgente na rua Tavares de Lira, entre as ruas Dolovico, Pissai e Edivanir Luciano, no bairro, no Parque da Fonte. Indicação 91.26.2015 do vereador Ailton Fenemê, ao Poder Executivo. Determine estudos visando alteração da linha de ônibus bairro-bairro para que passe a passar na rua Antônio Batista de Bastos até a rua Marechal Hermes, na planta Rio Pequeno, no bairro Iná. Indicação 91.27.2015 do vereador Amar e Temperaça, ao Poder Executivo. Determine o serviço de limpeza roçada no ginásio de esportes Roberto Chichella, na borda do campo. Indicação 91.28.2015 do vereador Amar e Temperaça, ao Poder Executivo. Que determina a instalação de um parque infantil e uma academia de terceira idade ao lado do Colégio Estadual Zilda Arnes, Nilma, nos bairros Borda do Campo. Indicação 91.29.2015 do vereador Amar e Temperaça, ao Poder Executivo. Determine a instalação de um parque infantil ao lado da academia da terceira idade, no Jardim que Sonha. Indicação 91.30 do vereador Amar e Temperaça, ao Poder Executivo. Determine a instalação de uma cancha de areia ao lado do Colégio Estadual Zilda Arnes. Indicação 91.31.2015 do vereador Amar e Temperaça, ao Poder Executivo. Determine a instalação de uma tela de proteção em volta da cancha de areia localizada no conjunto residencial Borda do Campo. Indicação 91.32 do vereador Gilberto Mello, ao Poder Executivo. Que determina a restrição do estacionamento em um dos lados da rua Olívio Toso, no bairro São Marcos. Indicação 91.33.2015 do vereador Gilberto Mello, ao Poder Executivo. Determine a restrição de estacionamento em um dos lados da rua João Batista Potier, entre a marginal da BR-376 e a rua Cizinando Ferreira da Cruz, no bairro São Marcos. Indicação 91.34.2015 do vereador Gilberto Mello, ao Poder Executivo. Que realiza estudos no sentido de contratar um especialista em pediatria para a unidade de saúde no bairro São Marcos. Indicação 91.35.2015 do vereador Gilberto Mello, ao Poder Executivo. Que providencia uma averiguação em todas as ruas do bairro Jardim Aquários, com o objetivo de se fazer um recapiamento asfalto com antipó avançado. Indicação 91.36.2015 do vereador Gilberto Mello, ao Poder Executivo. Determine a realização de tapa-buraco na rua Maranhão, entre a rua Frei Belino Trevisan e a Avenida Rua Barbosa, no bairro Boneca do Iguaçu. Indicação 91.37.2015 do vereador Monteiro, ao Poder Executivo. Para que viabilize a manutenção e pintura da sinalização de trânsito, placas, pinturas no solo, em todo o bairro Boneca do Iguaçu. Indicação 91.38.2015 do vereador Luiz Monteiro, ao Poder Executivo. Para que viabilize a operação tapa-buraco na rua Frei Belino Maria Trevisan, em frente ao número 466, no bairro Santos Dumont. Indicação 91.40 do vereador Unildo, ao Poder Executivo. Reiterando as indicações, 74.49.86.68.2015. Determine a recuperação da via com patrulhamento e ensabramento na Alameda Artex, trecho compreendido entre as ruas José Trevisan e Marginal da Rodovia 376, no bairro São Marcos. Indicação 91.41.2015 do vereador Unildo, ao Poder Executivo. Determine o serviço de pintura, sanilização horizontal, em toda a extensão da rua Glária Azul, no bairro Afonso Pena. Indicação 91.42.2015 do vereador Unildo, ao Poder Executivo. Determine o serviço de recuperação de pavimentação e todas as desinfeitorias necessárias na travessia Pauleto, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 91.43.2015 do vereador Unildo, ao Poder Executivo. Determine o serviço de colocação de saibro no ponto de ônibus localizado na rua Antônio Singer, em frente ao número 2102, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 91.46.2015 do vereador Alberto Centenares, ao Poder Executivo. Que realiza a retirada do ponto de ônibus inutilizado na rua Velhador Domingos Bevenuto Moleto, sem número, próxima a Saibreira Eero Minérios. E seja recolocado na rua Nicolau Cusma, próxima à residência da senhora Vita Micos, na Colônia Marcelino. Indicação 91.47.2015 do vereador Alberto Centenares, ao Poder Executivo. Que realiza tapa o buraco na rua Orcídio Claudino Barbosa, próxima à Lombada, na região do Agaraú. Indicação 91.48.2015 do vereador Alberto Centenares, ao Poder Executivo. Reiterando a indicação 76.80.2015, que realiza a colocação de uma lixeira externa na Escola Municipal Sagrado Coração de Maria, localizada na rua Vereador Domingos Bevenuto Moleto, sem número, na Colônia Marcelino. Indicação 91.49. do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo. Reiterando a indicação 83.15.2015, que viabilize rondas ostensivas pela Polícia Militar e Guarda Municipal, no bairro Ouro Fino. Indicação 91.50.2015 do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo. Reiterando a indicação 85.55.2015, que viabilize rondas ostensivas pela Polícia Militar e Guarda Municipal, no bairro São Marcos. Indicação 91.51.2015 do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo. Que viabilize pintura de solo e sinalização vertical e horizontal em todas as ruas do bairro Ouro Fino. Indicação 91.52.2015 do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo. Que viabilize a operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Floresta, no bairro Ouro Fino. Indicação 91.53.2015 do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo. Reiterando a indicação 7.200.2015, que determina a colocação de travessia elevada em frente ao posto de saúde localizada na Rua Augusto de Barba, no bairro São Marcos. Indicação 91.54.2015 do vereador Doutor I, do Poder Executivo. Que realize pavimentação com antipó no término da Rua Pastora Maria Lúcia Nunes Baço, Jardim Itaquim, nesse município. Indicação 91.55.2015 do vereador Doutor I, do Poder Executivo. Reiterando a indicação 70.10.2015, que determina a pintura de faixa amarela, instalação de placas indicativas de área de visibilidade e proibido estacionar nos cruzamentos das vias Bandeirantes com Arapongas, no bairro São Cristóvão. Indicação 91.56.2015 do vereador Doutor I, do Poder Executivo. Reiterando a indicação 54.59.2014, para que realize a pavimentação asfáltica definitiva na extensão da Rua Constância Rutiliones, nos bairros São Judas Tadeu. Indicação 91.57.2015 do vereador Doutor I, do Poder Executivo. Reiterando a indicação 54.60.2014, para que realize a pavimentação asfáltica definitiva na extensão da Rua Moisés Cabral Monteiro, no São Judas. Indicação 91.58.2015 do vereador Tadeu Camargo, ao Poder Executivo. Para que sejam realizados estudos no sentido de rever o sistema adotado pela UPS, Unidades Básicas de Saúde, as quais atualmente têm transferido os pacientes da UPS de um determinado bairro para atendimento em UPS e outros bairros vizinhos. Indicação 91.54.2015 do vereador Tadeu Camargo, ao Poder Executivo. Que seja realizado o patrulhamento e encebramento em toda extensão da estrada Roça Velha, no bairro do Roça Velha. Indicação 91.60.2015 do vereador Tadeu Camargo, ao Poder Executivo. Que seja realizada a recuperação da pavimentação na Rua Toledo, no bairro São Pedro. Indicação 91.61.2015 do vereador Ailton Fenemey, ao Poder Executivo. Determine a colocação de uma travessia elevada na Rua Mirante Alexandrina, em frente ao número 2084, nesse município. Indicação 91.62.2015 dos vereadores Leandro Danifere, professor Abelino, ao Poder Executivo. Determine a manutenção urgente com patrulhamento e operação tapa-buracos, nas ruas do Jardim São Paulo, no bairro Guatupé. Indicação 91.63.2015 do vereador Leandro Danifere, ao Poder Executivo. Determine a pavimentação com asfalto definitivo ou colocação de paralelepípedo, em toda extensão da Rua Antônio Batista de Bastos, no bairro Rio Pequeno. Indicação 91.64.2015 do vereador Leandro Danifere, ao Poder Executivo. Determine a colocação de placas de proibido jogar lixo nos terrenos baldios localizados na Rua Elvíro Chefe Rocha, no bairro Afonso Pena. Indicação 91.65.2015 do vereador Leandro Danifere, ao Poder Executivo. Reiterando a indicação 45.76.2014, que determine a substituição das placas indicativas com o nome das ruas no Jardim Santana. Indicação 91.66.2015 do vereador Leandro Danifere, ao Poder Executivo. Determine a retirada de entulho e o resto de construções e lixos em geral na Rua Hamilton Luiz Zuba, em frente ao número 1232, no bairro São Marcos. Era o que continha na pauta de hoje, senhor presidente. Abrimos, nesse momento, as inscrições para uso da palavra na tribuna. Encontra-se apenas um orador inscrito, o vereador Ailton Fermé. Sendo assim, passamos a palavra ao mesmo. Bom dia, presidente, vereadores, vereadoras, público que presente. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por mais esse dia e desejar todo um bom dia. Eu quero iniciar, primeiramente, falando lá da Vila Iná, onde, nos últimos dias, nessa chuva que teve e aconteceu, a enchente, as enchentes que vêm acontecendo, a cada chuva na rua de Pedroso, alaga todo o centro comercial da Vila Iná. E a gente sempre sabe que é o rio, aquele rio lá embaixo, no Jardim Alfredo Linco, que tem que limpar aquele rio. E a gente tem pedido, todos os dias, pedido para o secretário de obra, e hoje, mais uma vez, eu vou estar pedindo, aqui ele está me ouvindo, pelo amor de Deus, ajuda aquela comunidade, prefeito Cetim, autoriza esse povo a trabalhar. É um descaso muito grande, é um descaso muito grande, a gente sabe, o que está acontecendo é pegar uma máquina, e colocar ali, e limpar aquele rio, que resolve o Alfredo Linco, o Jardim Alfredo Linco, já está correndo risco de, daqui a uns dias, alagar de novo. Aí construíram os prédios, numa área irregular, os condomínios, aonde prejudica mais aquela região ainda. Além do Alfredo Linco, prejudica também a Vila Iná. E não vem dando importância nenhuma para a comunidade. Nós passamos ali, passou pela época o prefeito Leopoldo, passou o prefeito Cetim anteriormente, e não resolveram, nós resolvemos ali na, acabamos com a enchente do Jardim Alfredo Linco, limpando aquele rio, acertando, aumentando a galeria, e agora vai voltar novamente, por falta de manutenção. É só fazer a limpeza no rio. A água da rua de Pedroso, ela não vem para Marechal Hermes, ela vai para Alfredo Linco. E aí, qualquer chuva que dá lá, sobe um pouquinho o rio e para tudo. E agora, eu estou até, assim, achando que vai complicar mais, porque abriu a Cláudio Pereira da Cruz para resolver o problema da Di Pedroso, e fazendo aquela pavimentação da Cláudio Pereira da Cruz, mas acontece que a empresa, a empresa que está fazendo aquela obra, pelo amor de Deus, um serviço porco danado, asfalto estourado já, o asfalto novo, nem terminou, já está estourado. Ali na Cláudio Pereira da Cruz, com a Di Pedroso, o asfalto já está estourado. Dá para entender isso? Nem terminou, ainda está estourado. Uma vergonha. Os bueiros todos entupidos, colocando um anilhamento novo. Acho que é a SP, a empresa. A SP, o carregado lá é o Sandro. Um serviço, uma vergonha que está fazendo com o dinheiro do povo. Uma vergonha, essa empresa. E não tem uma fiscalização da prefeitura. Os moradores ligam lá para fiscalizar, não vai ninguém. Não tem fiscal. A Secretaria de Obra não tem ninguém para olhar. Eles colocam o manilhamento e jogam pedra dentro, o saibro. Antes de terminar o asfalto, a manilha está entupida. E os moradores cobrando e não aparece ninguém naquela região. Para olhar. É um descaso, Deus do livro. É uma vergonha. Eu não sei o que o prefeito Setinho está fazendo. Parece que não manda. Não manda mais nada. Não manda no funcionário dele. Não tem um fiscal de obra. Agora, no meio ambiente, no urbanismo aí tem. Para tirar as pessoas que moram, porque não tem moradia. Aí for lá, entrar numa área irregular. Adquirir no teu terreno. Não. Aí vai um fiscal da prefeitura lá, o tal de Carlinho da Faxina. E dá 30 dias, senão vai demolir todas as casas. 30 dias. Vai tirar as casas lá. Tratando o povo como se fosse cachorro. Não é ser humano. Nem cachorro é tratado dessa maneira, Marcelo. E o prefeito? É funcionário dele. Ele é que tem que mandar. Agora, não tem capacidade de mandar num funcionário? Carlinho da Faxina? Tem que falar o nome para ver se ele processa, sabe? Mas eu tenho testemunho do que eu estou falando. Eu não estou aqui em vão. Falando à toa. Eu estou falando com conhecimento. E vem falar ainda para as pessoas que não é para falar com o vereador Fenei Meirão. E com nenhum vereador. Que vereador não manda nada e não resolve nada. Mas na hora de aprovar os recursos e ele precisar dos vereadores, aí nós valemos alguma coisa. É brincadeira. Carlinho da Faxina. Mas aqui, está aqui para todo mundo ver. Fica notificado a desocupação de uma área irregular. Uma casa de madeira de 70 metros, tal, 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 tal. Lei 2662-2009. Para demolir as casas. 30 dias de prazo. E aí, se isso aqui não bastava, aí vem isso aqui da Secretaria da Habitação. Pedindo para o mesmo morador comparecer com a documentação para regularizar. como é que fica a cabeça de um cidadão desse? Você já pensou se está dormindo na tua casa, não sabe se no outro dia ou à noite mesmo a tua casa vai ser demolida? E você não tem para onde ir? Dona Rita Meia, a secretária, tem trabalhado. Mandou aqui, ó. Relação do documento. Dia 26 do 11, às 10h30, para comparecer lá com a documentação. Pode ser que não resolva no dia, mas já pediu a documentação, já deu um prazo. Aí, a mesma pessoa, é todo o mesmo nome, viu? É o mesmo morador. Está aqui o mesmo morador notificado. Para 30 dias vai ser demolida a casa dele. E aí, o mesmo morador é convidado pela Secretaria de Habitação e entrega o documento pelo mesmo Carlinho da faxina que não deve ser ser humano esse cara. Acho que ele não é gente. Mas ele não tem culpa, não. Se ele está lá, é porque o prefeito colocou. E o prefeito não tem domínio sobre ele. Olha, não dá para acreditar. Até eu quero que seja divulgado daqui. Esses dois documentos vão ser divulgados para que as pessoas vejam. o descaso que é com a comunidade. Ele está aqui. Obrigado pela presença de vocês. A maioria ali do Jardim Modelo, do Jardim Del Rei. Obrigado pela presença de vocês. E pode ter certeza de uma coisa. Vereador manda sim. E pode contar com todos os vereadores, inclusive o presidente dessa casa, Silvio Monteiro. Que vocês não estão sozinhos e tem vereador que vai defender vocês. Eu e todos esses daqui podem ter certeza disso. que ninguém vai deixar ninguém na rua. Pois não, vereador? Nobre vereador, eu não posso perder a oportunidade. Não vou entrar no mérito da questão que a defesa bem explicada, já me justificou, mostrou as questões. Mas eu vou pegar só na questão novamente de se eu vi que o vereador não manda nada. Isso é o maior cúmulo e é o maior desrespeito à constituição do nosso país. se são poderes constituídos como o executivo, o judiciário e o legislativo, tem que se ter respeito a isso. Se começasse a implantar isso que o vereador não tem poder sobre a sua questão, está indo contra, está querendo desmoralizar o poder num todo. Então, eu tenho falado diversas vezes a respeito disso. São pessoas que não galgaram e não conseguiram obter uma vaga aqui dentro dessa casa que sai com esse discurso torto e sem medida nenhuma. Isso aqui é um poder, sim, é um poder legislativo autônomo, independente e com todos os poderes que precisa. Então, parabenizo ao nobre vereador que foi procurado, está aqui defendendo sua causa e eu sempre falo, não se pode, por causa de um mau servidor, se levar todo o trabalho do executivo também à terra. Então, eu quero estar junto com o vereador nessa questão para sentar com o prefeito, com o que quer que seja, para que chame o pessoal. Isso aí realmente é inconcebível e principalmente o fato de querer desmerecer a função do vereador que é de direito, de lei e se aqui estamos, como sempre falei, não é nobre vereador? É porque tivemos votos e somos representantes de moradores. Então, parabéns mais uma vez ao vereador por você colocar à disposição do povo de São José dos Pinhais. Obrigado. Pois não, vereador Leandro. Vereador Felipe, Rebê, eu quero me solidarizar com a Vossa Excelência porque esta é a verdadeira função do legislador e Vossa Excelência tem se mostrado de uma competência ímpar ao defender todos aqueles que o procuram lá no Alfredo Lincoln, no Iná, no Modelo, enfim, em todos São José dos Pinhais. Mas exatamente, pontualmente, sobre esse caso, eu tenho que dar a mão ao Palmatóli e me render à Vossa Excelência porque sobre isso foi falado também essa semana de um outro sujeito, porque aquilo não é pessoa, que falou a mesma coisa de todos os vereadores dessa casa. E nós vamos ficar batendo nessa tecla assim, porque enquanto o Executivo não se pronunciar e valorizar este poder que aqui está, que é o Legislativo, como bem colocou o vereador Gastão, que tem os seus poderes elencados e está aqui justamente para fazer isso, para fiscalizar aqueles atos, é inadmissível que qualquer servidor do Executivo continue a falar que o vereador não manda nada. Portanto, cumprimento a Vossa Excelência nesta manhã. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, Gastão. Leandro. Eu quero dizer ao Sr. Antônio, em nome do Sr. Antônio, que ele pode ficar tranquilo, que depender dessa casa, nós estamos à disposição de vocês. E ninguém vai ficar na rua, não. Tanto é que a secretária Rita Meia já encaminhou este documento a vocês para o dia 26 do 11. Se eu não estiver presente, lá, presidente, vai estar minha assessoria junto para acompanhar morador por morador, para ver o que vai ser dito para que eles cumpram. Eles assumam o compromisso com esses moradores, então a gente vai estar acompanhando. E a Vossa Excelência, sei do teu apoio com aquele pessoal do Jardim Del Rey e dos vereadores aqui que estão, que fazem, dos 21 vereadores aqui nessa casa. Então, a comunidade do Jardim Del Rey pode ter certeza e quando esse tal de Carlin falar alguma coisa que vereador não manda, vereador manda. Vereador caça prefeito e prefeito não caça vereador. Então, por aí já começa. Por aí já começa. Vereador caça prefeito e prefeito não caça mandato de vereador. Quem caça o mandato do vereador é o próprio eleitor. Então, a vida é complicada, tem uma fofocada, tão desgamenta, que nesse momento o prefeito já está sabendo, ele já sabe tudo, nem terminei de falar ainda, ele já está sabendo. Porque tem gente, é uma lavadeira danada, eu chamei um pessoal, um grupinho de lavadeira, mas é aquele grupo político, grupo político. Um leve trás do caramba e distorce tudo e fala diferente, fala mal do Zé Vieira, fala do que o Carlos falou, isso, aquela coisa toda. E eu quebrei com eles aquele dia que eu contei para o prefeito, eu falei que vinha aqui, hoje eu não falei, eu vinha para o plenário e ia dar um porrete nele, que ele não ia aderitar mais. E o caboclinho foi contar, não, já estava sabendo, então nós quebramos o fofoqueiro. E o fofoqueiro, o fofoqueiro quando você corta, ele fica destruído, é igual o zóio gordo, quando o cara fala que você está bem, como é que está a situação? Tem de falar que está bem, sempre está bem, aí você mata o zóio gordo, o invejoso, e o fofoqueiro. Então é assim que funciona, né? Se você não tiver fé em Deus para continuar aqui, aí não continua. Então eu quero quebrar, presidente, quero quebrar mais uma vez a língua dos políticos e daqueles que são fofoqueiros. Porque eles estão armando, Zé Vieira, eles estão armando para cima de mim, assim como armaram para deputado estadual, soltando aquelas matéria que eu batia na fia, que não sei o quê, não sei o quê, aprontaram um monte de coisa para cima de mim. Eu quero deixar aqui anunciado, presidente, já faltando um ano para a eleição, eu quero anunciar para os fofoqueiros que eu vou comunicar agora aqui e quero que seja divulgado. Eu sou separado, sou solteiro e estou com um pedido de divórcio. Eu estou falando para não dar o gosto para o fofoqueiro. Se ele quiser fofocar, ele que grava essa matéria e divulga na mídia. Então eles vão querer tirar meu voto na base da porrada, na base da ignorância. Então estou anunciando aqui, sou solteiro, sou divorciado, estou divorciando, moro na rua de Pedroso 1070, moro com a minha filha Barba, pessoa de Oliveira e do lado, no outro, parede e meia, mora a outra filha, Bianca, pessoa de Oliveira que é casada. Eu moro com as minhas filhas em cima do meu escritório, sozinho. Então, quebrei mais uma vez os fofoqueiros. Bom dia a todos. Não havendo mais oradores para uso da palavra na tribuna, passamos a ordem do dia da presente sessão. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 648 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.235.200 no orçamento geral do município. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 649 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 714.400 no orçamento geral do município. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 650 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 255.936,55 no orçamento geral do município. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei número 630 de 2015, nesse Legislativo número 309 do Executivo, que dispõe sob a criação do programa fundo rotativo da Secretaria Municipal de Educação, visando a efetuar o repasse de recursos financeiros às unidades da rede municipal de ensino. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei número 553 de 2015, de autoria do vereador Leandro Danifer, que institui o programa Auxílio Cresce às Mães em Fila de Espera nas creches da rede pública do município de São José dos Pinhais, onde, nesse momento, tivemos pela comissão um parecer assinado pelo vereador professor Abelino e um pelo vereador Luiz Paulo sendo favoráveis. E existiu um parecer contrário, assinado pelo vereador Abelino e o vereador Luiz Paulo, e teve um parecer inseparado do vereador professor Marcelo. Então, inicialmente, a gente fará a discussão e votação única do parecer contrário da comissão de educação, de cultura, esportes e lazer. Os vereadores que forem favoráveis ao parecer permaneçam como estão. Inicialmente, para deixar bem explicado aos vereadores, inicialmente, nós faremos a discussão do parecer. Do parecer do professor Marcelo. Do vereador professor Abelino e do vereador Luiz Paulo, pois eles têm maioria na comissão, assinaram em dois com um voto contrário do vereador professor Marcelo. Então, nós estamos fazendo a discussão do parecer contrário ao projeto do proponente vereador Leandro Danifer. Com a palavra, vereador, professor Abelino. Bom dia a todos. O que... Eu acho que a comissão é composta de três componentes justamente para ter maioria. Eu acho que não haveria necessidade de falar se é um, se é dois, se é três. O que aconteceu é que a nossa comissão de educação, depois de muita discussão e reunião, rejeitou o projeto. E é isso que tem que se colocar em discussão. É isso que tem que colocar em discussão e votação. A rejeição pela comissão de educação pela sua maioria. Bom dia. Continuando a discussão com a palavra do vereador Leandro Danifer. Nós estamos discutindo nesse presente momento, deixar bem claro aos 21 vereadores, o parecer da comissão. Pois é, presidente. Como autor desse projeto e verificando esse parecer da comissão assinado pelo nobre vereador Abelino e nobre vereador Luiz Paulo, eu tenho que pedir a rejeição desse parecer aos nobres pares. Eu tenho que pedir essa rejeição. Por quê? Até está parecendo que se o projeto fosse da comissão ou dos nobres vereadores, certamente teriam posicionamentos contrários. mas eu não quero pedir a rejeição porque o projeto é desse vereador que você fala, não. Eu quero pedir a rejeição porque são centenas de mães que estão nas filas de creche deste município e não tem vaga nas creches. Então, somente por causa disso, não porque fiz o projeto. E não quero também dizer que vossas excelências estão erradas. Não, cada um pensa de acordo como quer. Mas eu fiz esse projeto única e exclusivamente voltado para as crianças que estão sem creche nesse município. As mães que não conseguem ir trabalhar que não podem deixar seus filhos na creche. Pelas creches que não têm vagas, pelas creches que não foram inauguradas, pelas creches que não têm manutenção. Esse projeto é para corrigir. O município que paga e todos os demais pareceres foram favoráveis a esse projeto. Projeto bonito do relator. Projeto feio do vereador. Então, eu peço aos nobres colegas que rejeitem e passem para a votação. Se o prefeito, se ele for aprovado aqui, o executivo rejeitar, tudo bem, foi vetado lá. Mas essa casa é o local do diálogo, é o local onde chama-se parlamento. Pega no latim, professores, o que significa parlare. É para se discutir as questões, é para se tentar resolver discutindo, não é para fazer parecer sem ao menos ouvir a parte interessada. E se vossas excelências quiserem, nós vamos colocar o nome de vossas excelências para que seja aprovado. Peço a rejeição desses pareceres novos espadas. Com a palavra, o vereador professor Abelino. Falando sobre o projeto, nós estamos discutindo o projeto 553 de autoria do novo vereador Leandro. eu sou professor, estou vereador e sou professor. Ninguém mais do que professores para reconhecer a importância de que todas as crianças estejam na sala de aula. A LDB e a Constituição garante que o ensino fundamental seja obrigatório. Então, mas a educação infantil nós estamos em uma luta para que seja. Hoje existe, não estou aqui para defender a prefeitura, mas a gente tem que ser no mínimo lúcido. O projeto de lei em questão diz assim no artigo 1º fica o poder executivo municipal autorizado a instituir o programa de auxílio creche. Autorizado, autorizado já está autorizado. Inclusive faz aí tem algumas parcerias com algumas instituições. A questão é que a gente tem que ser lúcido. Utopia, eu também sou favorável. Eu gostaria que todas as crianças estivessem nos colégios, nas escolas, nas creches, gostaria que todas as pessoas estivessem atendimento nos hospitais, então vamos fazer um outro projeto de Vale Saúde. Será que alguém aqui não conhece pelo menos uma pessoa que está esperando aí 15, 20 dias, ou às vezes até mais, para fazer uma ressonância, um raio-x? Então, também tenhamos que ser lúcido nesse momento e querer colocar de uma hora para outra 4 mil crianças como Vale Creche, dá meio salário mínimo para cada pai e mãe. Eu acredito que meus parentes e muitos amigos virão de Colombo, Araucária, vamos morar em São José Pinhais. Lá eles pagam meio salário mínimo para quem tem criança fora da escola. Então, vamos ser lúcido. Fazer um projeto para jogar para a plateia é fácil. E eu acho que tem que ser falado daqui para frente o parecer da comissão. A comissão, a maioria são dois e é isso que é importante. Agora, outro discurso fora isso vai querer inflamar e esse vereador não vai arredar um pé na sua opinião. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o parecer. Qual a palavra o vereador? Na verdade, senhor presidente, o vereador falou em lucidez, em jogar para a plateia, em pagar. Se está assim, se nós estamos vivendo lutas, ora, retire o parecer e aprove o projeto. Retire o parecer. Nós não vivemos lutas nenhuma. Esse é um município rico, é um município que tem dinheiro realmente e se nós pudéssemos, tivéssemos discutido o projeto antes de vir para o plenário, não teríamos um embate e esse é o local do embate, do embate pacífico, o embate de inflamado, é o embate do discurso político. Agora, se vossa excelência está falando de lucidez, lucidez, no mínimo, precisa ser diálogo. Rejeite, retire o seu parecer, vereador. E assim, e acredita também, isso não vai dar mais em nada. Eu faço acerto a hora que quero, voto contrário, parecer contrário à proposição de aprovação de projeto ou de pareceres, e aí não tem mais jeito, porque eu tenho uma rotina. Eu sou adversário das coisas erradas, sou oposição das coisas erradas e sou favorável às coisas boas, seja ela do executivo, seja ela de qualquer nobre vereador que apresentar. Mas não mudo minha posição do dia para a noite. Não mudo minha posição do dia para a noite. Com a palavra o vereador Luiz Paulo. E aí, senhor presidente, companheiros, na minha análise, senhores e vereadores, jamais nós iríamos, jamais esse vereador aqui iria contra algo que fosse de interesse da população, realmente, porque eu sou cobrado várias vezes, vaga de creche, saúde, enfim, tantas as coisas que estamos sendo cobrados pela população que tem a esperança e que depositou a esperança e a confiança. Mas, entendo eu que eu também fiz um projeto de lei aí há pouco tempo, vereador Leandro, quando eu criava, a gente criava com aprovação de todos vocês e foi vetado pelo prefeito, quando nós criávamos o exame de audição para toda a rede municipal. Então, fui questionado e o prefeito me explicou a razão de vetar o projeto, porque se qualquer, se qualquer uma pessoa que fosse oposição, independente de ser ele ou ser qualquer prefeito na cidade, e fosse no Ministério Público e pedisse que fosse feito o exame em toda a rede municipal, acho que 36 mil alunos, ele teria que fazer para todos. não é? Então, nós, eu gostaríamos, gente, se tem uma pessoa que queria e quero que tivesse, que nós tivesse vaga de creche para todas as mães, é, com certeza sou eu, mas imagina se eu tenho um filho na, se eu tenho um filho que pago particular, que pago escola particular e com essa brecha eu tirava meu filho da escola particular, se eu tivesse, né, pagasse na escola particular e trazia para a rede de ensino, não, está faltando vaga, vou no Ministério Público e requer essa vaga, né, fazendo com que aprovasse, com que meu filho fosse estudar com creches paga. então a gente não tem essa, esse, porque foi o vereador que fez o projeto, jamais fazeria fazer alguma coisa, prejudicar alguma coisa da população, porque é um nobre, qualquer um dos nossos vereadores aqui, que está fazendo pela população, então, é por esse, por esse motivo que eu dei o parecer ao contrário, vereador, não tem nada contra a vossa pessoa, jamais, mas foi pensando para a gente não fazer um projeto e ser vetado lá na frente, então, eu acho que pode colocar em votação, porque eu acho que já discutimos, a situação é essa, o meu entendimento naquele momento foi esse, vereador, não é nada contra a vossa pessoa e nada contra a nossa população, porque nós somos cobrados todos os dias isso, só para justificar. Senhor presidente, só antes de colocar em discussão e votação o pedido ou requerimento verbal do Luiz Paulo para encerrar a discussão, já estava inscrito o vereador Leandro, o FNM e a vereadora Marita Imperaço, então, com a palavra ao vereador Leandro Danífero. Nobre vereador Luiz Paulo, vossa excelência é da base do governo municipal, vossa excelência não precisa disso, todos os seus pedidos são atendidos, todos, atendidos e rapidinho, se eu apresentar um pedido, como já apresentei ao longo de três anos, nunca fui atendido, ora, vossa excelência entra hoje, amanhã o pessoal está estudando, eu sei das coisas lá, eu sei, vereador, e estou falando porque sei, e por favor, não me faça dar nome aos bois, eu sei que vossa excelência é muito bem atendido junto ao executivo, e a sua comissão não é unânime, a comissão não é unânime, minha comissão é unânime, a sua comissão não é unânime, seja parceiro então, nós não falamos de pessoas, falamos de projetos, seja parceiro, retire o parecer e vamos para a votação do projeto, vamos votar a aprovação do projeto, isso lá na frente vai ser outra coisa, não aqui, mas eu quero dizer a vossa excelência, sei que quando nós fazemos qualquer pronunciamento nessa casa, nós não estamos falando mal de A, B ou C, longe disso, nós falamos sim dos projetos, e eu entendo a sua posição, mas eu sei que vossa excelência por fazer parte da base, tem tudo, pode se deixar levar pelo relator, ou é o relator e faz, eu nem sei se vossa excelência era o relator, não, o senhor era membro, então, se deixou levar, votou e agora tem que defender o mais feito, vamos corrigir isso, por favor. com a palavra o vereador Ailton Fenemir. Eu vejo assim uma situação meio complicada, porque esse projeto do vereador Leandro é um projeto muito importante, porque quem mora numa região no centro da Viriná, bem no meio, na rua de Pedroso, e sabe da situação que aquelas mães passam, sem vaga na creche. Se o prefeito vai gastar com essas mães, é muito fácil dele resolver, Zé Vieira, é só arrumar vaga, ele não precisa gastar, porque já existe um projeto do então prefeito anterior, que era os colégios, as creches particular. Por que que aí pode? É a mesma coisa. Então, temos que ajudar essas mães. E é uma maneira do Poder Executivo inaugurar essas creches que estão paradas. Onze creches foram construídas no passado, vereador Bira, com a ajuda do PT, governo do dinheiro federal. será? Quantas faltam inaugurar? Quantas? Por aí já começa a resolver. E assim não precisa o município gastar dinheiro. Agora, ficar dentro de casa as mães passando necessidade, porque não pode trabalhar, Leandro? Porque não tem vaga para deixar com quem deixar suas crianças, seus filhos. Então, é a hora, um projeto numa hora boa que vem para resolver esse problema. Emprego existem. Emprego existem. Não existem é lugar onde deixar as crianças para as mães trabalhar. Tem muitas mães. Por isso, Silvio, nessas nossas andanças por aí, você poderia ver que nós encontramos a maioria era mãe por falta de vaga nas creches. Então, vou junto com o meu amigo e sou contra o parecer do vereador Abelino e do Luiz Paulo. Obrigado, presidente. Com a palavra a vereadora Marita Imperaço. Bom dia, senhor presidente, vereadores, público presente. Eu tenho uma opinião, eu faço parte da comissão da criança e do adolescente. Eu vi um caso acontecer que pode ter, companheira Leandra, mil, três mil creches em São José e Pinhais e mais. O que nós temos que pedir é para a comissão dos vereadores que são da educação, o senhor Marcelo, o Abelino e o Luiz Paulo. Onde pode abrir que existem mães que não conseguem creche. Existem pessoas que têm condições de pagar, que estão pagando e vão lá e conseguem para as vagas da prefeitura que são compradas. Isso eu acho errado, porque nunca vai ter creche para todas as crianças. Isso eu já vi acontecer, gente. Você, Zé Vieira, que criou seus filhos, você sabe a dificuldade das vezes que tem. Eu sei, eu criei os meus. Tem crianças no Santa Tereza que não tem o que comer, não existe vagas na creche, mas tem o outro que tem que trabalha, que ganha o bem, vão lá e tiram a vaga daquela criança, gente. Isso não pode acontecer. Eu acho assim que a gente tem que, vocês que são da comissão, investigar melhor, ir nas creches e ver o que está acontecendo. Porque isso não adianta nós ficar discutindo aqui o que vai acontecer. Porque se a pessoa tem conhecimento, vai lá e consegue. Aí a gente reclama e fala, não, mas toda criança tem direito. Toda criança tem direito. Que nós temos que ter a consciência, consciência com a população humilde, consciência com a população que não existe vagas. É isso que eu penso para vocês e vocês da comissão da educação. Vão nos creches, vão ver o que está acontecendo. Pegue a listagem, faça lá o levantamento do que ganha o pai e a mãe e veja se isso vai acontecer, se isso não vai melhorar. Então, acho assim que falta um pouco, vocês da comissão, nós, vereadores também, não só vocês, investigar o que está acontecendo, porque isso é um absurdo. Nesse momento, então, colocamos em votação o requerimento verbal do vereador Luiz Paulo para se encerrar as discussões. Os vereadores que forem favoráveis ao encerramento das discussões permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade, sendo assim, colocamos em votação o parecer da comissão. Os vereadores que forem favoráveis ao parecer da comissão permaneçam como estão. Então, fica rejeitado o parecer da comissão, sendo assim, passamos à discussão do presente projeto do vereador Leandro Danica. Na venda discussão, passamos à votação. Os vereadores, com a palavra do vereador Gastão Vosgrau. Senhor presidente, dado as discussões aí, deve ser a minha primeira vez que eu vou fazer um pedido de vistas do projeto nobre vereador. Eu quero, vamos ter que ver isso aí, porque não adianta também esse pedido ir à frente, e na frente nós vamos ter outro problema. E eu sempre falo a todos aqui, eu não vou jamais ser cobrado e não poder explicar a alguém exatamente aquilo que eu votei aqui. Todo mundo aqui é livre para que se vote, só que eu não quero votar e não vou aceitar se eu votar que venha o veto do prefeito novamente. Estou deixando bem claro a todos aqui. Então, nós precisamos realmente discutir isso aqui, quero, vou ter que me debruçar sobre essa questão para poder dar uma questão. E peço aos nobres vereadores que me dê esse prazo pela primeira vez que peço para que eu possa verificar esse projeto com melhor atenção. Então, eu peço o pedido de vistas ao referido do projeto. Então, pelo artigo 156, coloco em discussão o pedido de vistas formulado pelo vereador Gastão Vosgeral. Uma vez com a palavra do vereador Leandro Danilo. Senhor presidente, essa é a verdadeira função do legislativo. Isso que acaba de fazer o novo vereador Gastão. Eu tenho que concordar, porque eu estou disposto a conversar o projeto. O que eu não posso é aceitar que me empurre as coisas na minha goela bate. que eu não sou burro. Sou um parlamentar e quero respeito comigo. Vamos atender ao novo vereador Gastão. Continuem a discussão com a palavra do vereador Carlos Machado. senhor presidente, senhoras vereadores, senhora vereadora, a discussão é a situação mais importante que se tem em nossa casa. A discussão, as ideias, as palavras, é importante que se discuta, que se vote com o sentimento desse projeto, que na minha opinião é um projeto altamente social. A Casa de Leis não tem culpa de que não houve, senhor presidente, um planejamento de construção de mais creches. Em São José dos Pinhais nascem 3 mil crianças por ano e nós não temos creche suficiente. E a ideia do vereador é importante. Ideia interessante que pode ser melhorada, pode ser discutida de forma educada e não enfiar a goela abaixo de ninguém, como às vezes faz a prefeitura. Nós aqui temos consciência do que nós fazemos. Nós somos vereadores para discutir, para votar e respeitamos a opinião de cada vereador dessa casa, sem dúvida nenhuma. Então, sou favorável ao pedido de vistas para que se discuta mais desse projeto e que nós possamos clarear e não haver nenhum tipo de interrogação nesse grande projeto altamente social do novo vereador Leandro Danifa. Obrigado, senhor presidente. Continuando a discussão, o pedido de vistas. Está havendo mais discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis ao pedido de vistas permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade sob análise do vereador Gastão Vosgueral. Encontra-se sobre a mesa diretiva o requerimento número 84 de 2015, onde os vereadores que o presidente subscreve no uso das suas atribuições regimentais, requerem à mesa ouvido o plenário, seja o projeto de lei número 630 de 2015 nesse legislativo, número 309 do executivo, que dispõe sobre a criação do programa fundo rotativo da Secretaria Municipal da Educação, visando efetuar o repasse de recursos financeiros às unidades da rede municipal de ensino, ora aprovado em primeiro turno, possa ser dispensado do interstício regimental e colocado em seu segundo turno de discussão e votação na hora do dia da presente sessão, tendo em vista a urgente necessidade da aplicação da matéria, tendo em vista que o requerimento venha assinado pela maioria dos vereadores, o mesmo está aprovado. Sendo assim, passamos ao segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 630 de 2015, colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Sendo assim, abrimos nesse momento as inscrições para o uso da palavra na explicação pessoal. Estão inscritos, confirmando as inscrições, estão inscritos o vereador Gastão Vosgeral, vereador Leandro Danifer, vereador professor Abelino, vereador Alberto Setenarski, o último orador, vereador Luiz Monteiro, e agora se inscreveu o vereador Luiz Paulo e o vereador José Vieira. Com a palavra o primeiro orador, o vereador Gastão Vosgeral. Senhor presidente, demais vereadores, o público que nos assiste aqui nesse momento, para não sair muito do tema que já foi debatido nesse momento, eu quero, eu não tive tempo de discutir, que foi pedido para encerrar a discussão sobre o projeto, nós temos que ir pela linha do que a vereadora também falou pessoal, eu sou defensor, já quero deixar bem claro aqui a todos os vereadores, que precisa-se ter uma análise mais profunda a respeito de todas as crianças que estão nas creches hoje, que eu sei também de conhecimento de muitas mães que põem a filha na creche e voltam para casa dormir, muitos casos. É totalidade? Não, mas existe e essas pessoas aí inibem e tiram as vagas de realmente mães que querem ajudar e colaborar no orçamento familiar e trabalhar e procurar sua vaga no emprego e não conseguem enquanto daí alguém está lá com a filhinha na creche dormindo em casa. Então, o que precisa, eu peço já aos vereadores da comissão, nós também temos que fazer e ajudar nesse sentido, é uma fiscalização mais rigorosa em relação a todas as crianças que estão em creche para que tenham acompanhamento realmente com todas as mães para ver se realmente é aquela mãe que está colocando a filha na creche e está fazendo isso de acordo com o que ele pede e deve ser. Mas o assunto que eu queria, senhor presidente, eu vou sair daqui agora, daqui a pouquinho e vou fazer a minha biometria, né, lá no fórum, tomara que seja rápido, seja tudo, mas eu continuo com a mesma preocupação. Eu não sei, presidente, se já veio a resposta ou não do eleitoral e eu continuo fazendo meus cálculos aqui, se você entrar hoje na internet para tentar fazer seu cadastramento, ele está jogando para janeiro, janeiro, fevereiro, bem, vamos ser de novo, óbvio, vamos fazer as coisas com certeza, vamos ver qual que é o levantamento, senhor presidente, de quantas pessoas já fizeram até agora. É fácil de fazer isso para não dar tumulto em fevereiro e março. Se já estão agendando em janeiro, vai ter só mais dois meses para agendamento, quantos foram feitos até agora e quantos faltam, se vai dar ou não vai dar o tempo hábil para fazer. Não estou aqui discutindo a capacidade, o poder de inteligência, o que é que eu quero colocar na minha boca. O que eu quero é ser racional. Se são, a Câmara, o presidente ainda trabalhando e todo mundo trabalhando, está aí um baita de um banner, 200 mil. Volto na matemática básica, se são 200 mil, temos seis meses, mais de 30 mil pessoas por mês, já foram feitos esses cadastros até agora? Com quantos mil já estão recadastrados até o momento? Nós não temos ainda, né, senhor presidente? Quanto? Sim, mas hoje, quantos já conseguiram, né? Nós não temos se dado. Se já tínhamos 190 mil na última eleição, volta a minha matemática. Já temos quatro meses de processo feito. Nós temos que ter, no mínimo, 120 mil pessoas agendadas até janeiro. Se não tem, tem problema e vão ter problema em fevereiro e março. Então, é a minha preocupação. De novo, eu volto aqui a falar sobre isso e eu estou indo para lá agora para ver qual é o atendimento. Minha mãe foi esses dias lá, minha mãe tem 79 anos, vai votar nesse, acredito que vai votar em mim no próximo ano, então foi fazer o seu recadastramento. Teve dificuldades e não houve nem bom senso por ela ter 79 anos. Alguém podia chegar nela para dar, vamos aqui, ela só não vai perder a sua viagem. E aí, lá um iluminado que conhecia ela, que não pode ser assim. E eu estou deixando claro aqui, não pode ser porque conhece. Tem que ser uma regra geral para todos, todas as senhoras, todo o pessoal que chega lá, tem que ter um atendimento. Então, continua com essa preocupação, presidente, para que eles possam realmente estar nos informando. E dentro dessa linha, ontem foi aprovado o voto impresso, que tem gente comemorando, gente não comemorando, isso vai ser a outra bagunça que vai dar. Escreva o que eu estou falando. Todo e qualquer político que perder a eleição, a próxima, até mesmo os vereadores que aqui estão, vão entrar com o processo de recontagem. Pode escrever. Que agora vai estar lá, o cara vai perder e vai impedir. Daí vai ter que comprovar que o que foi feito na urna eletrônica através do impresso. Ou seja, esse país nosso é uma graça e vamos tocando assim mesmo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Danica. Senhor presidente, componente da mesa diretiva, vereadores, vereadoras, servidores, internautas, imprensa, senhoras e senhoras. Presidente, eu pedi a palavra só para fazer o desfecho de toda essa discussão nesta manhã, onde entendemos que tudo o que aconteceu aqui hoje foi justamente porque estamos aqui para discutir os assuntos, para apresentar os projetos de interesse do município e da população e, acima de tudo, entender que nós estamos aqui para discutir os projetos, para que conversamos, para que, através desse colegiado, saiam as melhores decisões para o município. nada pode acontecer aqui da vontade única de A, B ou C. Não. Tudo tem que ser tratado sobre o domínio, sobre o regime de um colegiado. E agradeço, eu gosto de ser leite, vereador Gastão, quando nos dá a oportunidade de discutir o projeto. O projeto que pode ser emendado, pode ser acrescentado, pode até ser retirado, sem problema nenhum. mas, antes de qualquer coisa, que nós possamos estar discutindo aquilo que é melhor para a nossa população. Mas, lembrando sempre que a questão de creches é o executivo que tem que resolver. As creches que ainda não estão inauguradas, as creches que foram construídas e que não foram, que não teve manutenção, que não foram cuidadas e estão lá destruídas porque não se conseguiu cuidar daquilo que foi construído. Existe uma creche lá no Guatubê, inclusive, que está totalmente destruída, foi totalmente destruída. E nós precisamos de... Que culpa tem as mães? Que culpa tem as crianças de ficar sem creches? Que culpa nós temos de termos centenas de crianças sem vagas nas creches? Nós estamos trabalhando para que isso torne possível e que cada dia mais nós estejamos cumprindo com a função de legislar e ser social ao mesmo tempo. Muito obrigado. Bom dia. Com a palavra o vereador professor Abelino. Estou pelo terceiro ano consecutivo como presidente da Comissão da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Com certeza, tenho muitos efeitos, tenho também muitas virtudes e uma delas é ser coerente, ser firme nas opiniões. Já passou pela nossa comissão pedido de utilidade pública de ONG que não existia. E eu tive que ir aqui rejeitar esse pedido de utilidade pública. Teve ocasião onde eu fui o único vereador dessa cidade que pronunciei favorável ao aumento do servidor que não atendia a expectativa do SINSEP naquela ocasião. Mas essa casa estava lotada e eu não me furtei de dar a minha opinião verdadeira e firme. E agora, depois do projeto de lei, mais uma vez procurei ser sensato e entender que uma conta rápida aqui, um milhão e quinhentos mensais para colocar essas crianças que estão fora das creches, nas creches não seria o melhor caminho. Então, que a gente continue na batalha como eu e os demais vereadores estamos fazendo para que sejam construídas novas unidades e não esse vale e creche. Porque isso, no meu entendimento, vai atrair moradores da região, de outros municípios vizinhos para vir morar aqui. Ou vai trazer um documento falso, eu não sei. Quem não quer ganhar um meio salário mínimo por criança, aquele controle de natalidade vai ser o inverso, o pessoal vai querer ter criança agora. então, existem oito comissões temáticas. A comissão discutiu, nós fomos falar com a Secretaria de Educação, falei com algumas diretoras de creches e esse parecer não foi da noite para o dia endereçado a nenhum vereador. Eu não, a minha responsabilidade é com aqueles 2.395 eleitores que confiaram nesse vereador. Então, eu estou aqui com a consciência tranquila, o que aconteceu aqui hoje foi realmente o que foi o parlamento, é uma discussão desse tema e cada um tem essa opinião e o respeito que bacana que nós possamos fazer isso, mas não acredito que vá vingar esse projeto porque, como eu estou dizendo, o que nós gastaríamos anualmente para colocar essas mais de 4 mil crianças nas creches daria para construir creches. Então, vamos lutar para, continuar lutando para construirmos novas unidades. Esse é o caminho. Estou aberto para construir dentro da educação, da cultura, do esporte, do lazer, que é a nossa comissão e dos demais temas também. Obrigado, senhor presidente. A palavra ao vereador Alberto Setenarski. Bom dia, presidente, mesa, vereadores, vereadoras, público. Não podia deixar de usar a palavra presidente para parabenizar não só o Leandro, só o Gastão, o Abelino, parabenizar essa casa porque a gente vê diariamente os meios de comunicação usando, denigrindo esses vereadores, algumas pessoas fazendo questão de fazer isso. Gostaria que publicassem isso. Isso que é discussão, isso que é construir. Isso tem que se mostrar na mídia também. E eu espero que isso aconteça. Então, uso a palavra para parabenizar essa casa de lei em nome dos vereadores, toda essa discussão bacana que aconteceu aqui. Já fui em algumas outras câmeras assistir uma sessão, não vi nada disso nunca. Então, aqui a gente está fazendo diferente. Não que não exista politicagem barata acontecendo em alguns locais da prefeitura, aqui mesmo, às vezes. Só que aí a gente deixa por conta do eleitor nas próximas eleições. Eu faço votos que o eleitor seja inteligente, porque se nós temos corruptos hoje dentro da política, temos pessoas que não prestam dentro da política, é porque foram eleitos e colocados ali. Então, que os eleitores prestem atenção nisso. E valorizem, sim, as pessoas eleitas que estão aqui e trabalhando para o bem do povo, principalmente para o bem do nosso povo de São José. Parabéns mais uma vez a vocês aí por essa discussão toda e a nossa Câmara de Vereadores. Com a palavra o vereador Luiz Monteiro. Bom dia, presidente, a mesa diretiva, os companheiros vereadores, vereadora, público presente, quem nos assiste no meio de comunicação, meu bom dia a todos. Aí está o Zecão aí, que é da Canoage, o senhor Luiz da Jardim, o senhor Antônio, e meu bom dia a todos. Presidente, eu também não podia deixar de não falar hoje também, porque a discussão foi muito saudável nessa casa hoje, foi muito boa, viu? Eu acho, viu, Leandro, o teu projeto é muito bom, a gente é cobrado no dia a dia também sobre as vagas nas creches, né? E eu quero dar os parabéns, viu, Gastão, porque eu também já estava pronto a pedir vista nesse projeto também. Parabéns você pedir o visto, eu acho que tem que ser discutido mesmo, né? Porque o momento que o nosso país atravessa é difícil, está complicada a situação do país, não é só do município, não, enquanto os municípios estão aí pensando para pagar o décimo terceiro, pagar o salário, dividir o salário dos funcionários, o nosso município está bem, está pagando tudo em dias, graças a Deus. Então, para se criar despesas para o município, nós temos que pensar muito mesmo, a nossa responsabilidade é muito grande. São 21 vereadores representando 300 mil habitantes. Bom dia a todos, Deus abençoe. Com a palavra, vereador Luiz Paulo. senhor presidente, diante da discussão, acho que foi uma discussão legal, que ela acaba referindo e terminando que todas as discussões dessa casa, ela é feita em prol da população, defendendo os interesses da população. Mas também hoje nessa casa, parabenizo todos os nobres vereadores dessa casa, que tivemos uma aprovação importante aqui nessa casa de lei hoje, que foi o fundo rotativo para as escolas municipais do nosso município. Porque tive alguns pedidos de várias diretoras aí nos cobrando a aprovação desse fundo rotativo para que possa facilitar para elas. porque elas têm tentado manter as suas atividades e muitas coisas nas escolas, até com festa, promovendo eventos para ajudar nas despesas. Então, a aprovação desse fundo hoje, ele veio assim, para o ano que vem, eu tenho certeza que elas estão sentindo com um fardo menos leve, menos pesado nas suas costas. Então, parabenizar essa casa por toda essa discussão e pela aprovação desse fundo rotativo nesta manhã, hoje, de quinta-feira. E dizer que a gente, eu acho que há discussão aqui em termos, quando se falou de vaga, da vaga das nossas creches, hoje são 4 mil, mas nós não sabemos o quanto de alunos que tem nas creches particular. E com a aprovação disso, poderá emigrar para o município. Então, essa é a minha análise de toda essa discussão aqui. E lembrando, vereador Leandro, companheiro Leandro, que a nossa creche também, lá do Cisano, foi toda demolida. Vai mais de 50 mil reais, hoje, pela análise que eu estive fazendo lá, para repor, para refazer. Um absurdo. É um absurdo o que estão, como depreda as coisas públicas. Porque, e tenho certeza, vereadores, que muitos daqueles, talvez menores, eu não sei que idade que é, ou mais velho, que no dia da manhã poderá ter um filho e vir pedir vaga de creche para colocar o seu filho na escola. Isso é que nos dói. Porque eu já vi situação, já presenciei situação de pessoas, né, que usou no vandalismo e no futuro veio recorrer principalmente para mim, para que a gente pudesse articular a vaga de creche para os seus filhos na escola. Talvez um ato sem pensar, né, infelizmente, e que causa despesa para o município. Infelizmente. Obrigado, presidente. Com a palavra, o último orador, o vereador José Vieira. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público e presente, aqueles que nos assistem. senhor presidente, a questão da creche é uma questão que muito debatida nesse parlamento aqui e não é de hoje. Mas a gente tem que ter conhecimento de certas coisas para depois a gente falar. O dinheiro para a creche em Brasília, você tem de monte. dinheiro em Brasília é só você ter projeto e ter vontade que você consegue dinheiro em Brasília. O governo anterior conseguiu recursos para construir 14 creches. E esse governo que está aí, com essa boa vontade dele, ele não consegue inaugurar as creches. isso daí, senhor presidente, não tem, só cego que não enxerga. Ou quem não conhece o município. Que o governo municipal que está aí, ele não tem interesse em fazer essas coisas. Não tem interesse. Não tem interesse. O cara tem, foi deputado federal, tem deputado lá em Brasília, tem, e não consegue inaugurar uma creche. Não consegue a creche do Jardim Cruzeiro, senhor presidente. Está, está funcionando pela metade por falta de pessoal. Duas creches foram feitas lá na minha região, na gestão passada. Uma no Jardim Cruzeiro, outra no Parque São José. Você imagina para você ver. E hoje, você vê as creches por aí, que nem você acabou de dizer, que eu também já tenho conhecimento, que não consegue fazer nada. Agora, vai gastar dinheiro com o Vale, creche? Vai gastar. Agora, dinheiro para a imprensa até ir de rodo. Vocês já viram alguém reclamar aqui porque está faltando dinheiro para a imprensa? Vocês já viram alguém reclamar aqui que está faltando dinheiro para a festa do peão? Vocês já viram reclamar aqui que está faltando dinheiro para a festa da cidade? Não, isso daí tem. Esse governo é a mesma coisa daquele pai que não tem amor ao filho. que o pai está bebendo cachaça. Dinheiro para cachaça tem. Agora, chega a criança e pede um doce e ele diz que não tem dinheiro. Isso é um governo que não tem o mínimo amor pelas crianças da nossa cidade. Não tem amor. Veja aí o tanto. Agora, vem com o papinho que nós temos que investir na criança. Se nós tivermos um país melhor, tem que investir na criança. Isso é conversa de político. O senhor governo municipal prometeu para esta gestão que está terminando uma faculdade municipal nessa cidade. Já esqueceram disso? Esse vereador que vos fala não esqueceu, não. Tem a minha linha certa. Eu vim aqui para defender os interesses do meu povo, das minhas crianças, do meu jovem. Não vim aqui fazer politicagem dezenove anos que eu estou nesse parlamento, não vim aqui a fazer politicagem que eu não preciso, não preciso, nunca precisei. Catei papel na rua, senhor presidente, senhor vereador. Tenho orgulho das minhas origens. Formei minhas filhas em direito, duas filhas minhas, sem precisar pedir esmola para prefeito. Jamais na minha vida entrei de joelho em qualquer prefeitura para pedir esmola para esses caras. Sou homem, sou filho de cabra macho. Tenho honra na minha cara. Tenho orgulho de ser homem. Mas agora vim com esse discurso barato aí, que vai gastar um milhão e meio com as crianças. Então quem não investe nas crianças tem que fazer cadeia, tem que fazer presídio. Quem não investe na juventude, nos nossos filhos, nos nossos adolescentes, tem que fazer presídio. onde é que já se viu uma coisa assim? Um município tão rico, senhor presidente. Meu Deus do céu, aonde vai o nosso recurso? Para onde vai esse dinheiro? Fazer esses assaltinhos aí e vão lá, e vão lá, Tijuca do Sul, faz assalto. Fazenda Rio Grande, que tem uma renda bem menor que é o nosso, faz assalto. Agudo Sul, faz assalto. Toda a cidade faz assalto. Agora um município da estrutura que tem, do recurso que tem essa cidade, esse município, e não ter dinheiro para investir, para inaugurar, para fazer, para pôr criança na creche, vai punhar as crianças na cadeia. Vamos construir cadeia, porque se nem não investe nas crianças, não vamos investir nos nossos jovens? O que nós estamos fazendo, meu Deus do céu? Assistindo em camarote? Vendo a banda passar? Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Isso daí, não faz parte da minha índole, do meu caráter. E acredito que de vocês também. O povo confiou em nós. O povo nos elegeu. O povo tem confiança em nós. E nós podemos responder isso daí a eles. Temos que responder. Temos que cuidar das nossas crianças. Temos que investir na nossa juventude. Aonde, veja bem, seu presidente, se você perguntar para um jovem hoje aonde ele fumou a primeira maconha dele, foi na escola. Meu Deus, o que é isso? Muito obrigado, seu presidente. Só justificando a saída do vereador Onildo e da vereadora Nina Sins, que teve um compromisso externo, gostaria de convidar todos os vereadores para uma reunião ali na sala da presidência. Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a outra para o dia 19 de novembro de 2015, no horário regimental. A sessão está encerrada. A sessão está encerrada.